E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos aqui no canal, quem fala com vocês é o André Galera, estamos de volta aí com o LEGO Marvel Vingadores Estamos aí desbloqueando personagens, beleza? Vamos aí pro próximo vídeo então, beleza? Vamos lá E agora vamos aqui no... O último foi falta de visão, né? O último, né? Uma entrada lock, será que eu já peguei aqui a entrada lock? Deixa eu ver se eu lembro Não, vamos pegar aqui, nessa aqui, uma entrada lock Jogo livre, parte A Deu Corvette, o Corvette vai ser o meu carro-chefe aí Bora lá E aí, beleza? Quero pedir pra você assistir o vídeo até o final aí, pra ajudar no crescimento do canal Compartilhar e deixar o seu like aí, beleza? Valeu! Então, nessa parte aqui, galera, eu já tinha pego um personagem, ele tava aqui, ó Cadê? Onde que é? Acho que é aqui Outro mini kit Vamos pegar o primeiro aqui Pronto Tá nessa área aqui, ó Então, aqui dentro, acho que é aqui mesmo, ó Oh, volta não consigo entrar ali meu estava ali atrás estava aqui e eu consegui pegar certo então deixa eu mudar aqui para alguém que tenha sensor cadê opa ver se você tem sensor outro homem-aranha nós abri tem acesso aqui eu não sei não é direito eu peguei ele aqui tá aí eu acho que essa parte que nessa fase que a gente vai ter mais personagem acho que vão ter que pular para a próxima tem um minikit né deixa eu ver se consigo encontrar mais quebrar tudo que a gente vai se acha não tem quebrar tudo não tem que essa rosa que é branca que você consegue fazer vamos lá você me acha que é um minikit mas que eu podia ser lá deixa eu ver eu já tinha pego também galera eu vim buscar pegar o tijolo vermelho acabei pegando tudo aí deixa eu mudar aqui pra deixar aqui que eu tenho alta dá certo não explodir tudo aqui pronto nossa não tem nada e temos para cá tem que ser bem observador aqui para ver se acha o mais minikit nossa porrada e acho que vai passar aqui não em opa deve ter personagem olá vamos ver o que a gente consegue fazer aqui calma calma aí não faz nada nele é vamos ter que fazer aqui o esquema da fase certinho né vamos lá então cadê construir alguma coisa aqui pronto cadê o avião arqueiro vai ter um minikit aqui eu acho que vamos ver vamos acessar de novo deixa eu pegar um cara aqui que pegou a baron striker de novo né vamos lá creio que seja um minikit saiu nada brother mas tá valendo vou arregaçar aqui cá aí quer ver vão derrubar a cabeça do loki vamos lá e aí e aí e aí e aí e aí e aí Ah, tem que construir alguma coisa. Vamos construir. Opa! Cadê o... Ixi, destruiu o coitado do... do avião. Ai, ai, entra aí. Ai, isso. Vamos, ninguém deixa fazer o bagulho. Tem que ser o Corbett? Ah, engraçado. Vamos ver. Direita, baixo, cima. Direita, baixo, cima. O que que vai nos dar aí? Ele abriu qualquer coisa ali, né? Consegui passar pra lá? Aqui em cima não tem nada. Aqui não tem também, sei lá. Não. Não tem nada pra cá. Só que aqui em cima tem alguma coisa? Ah, tem alguma coisa aqui, ó. Pode ter que ver toda a fase, cara. Não pode vacilar. Ah, aqui eu já tinha pego, já. E esse rapaz aqui? Vamos lá, Corbett. Cadê... Deixa eu ver aqui. Alguém que domina a mente. Não tem. Cadê o... Não. Não. Ah, isso aqui acho que domina. Deixa eu ver. Não é você não. Aqui. Doutor estranho. Ué. Não, puxa. Ah, acho que tem que fazer alguma coisa. Opa. Ai, não. Volta. Ué. O que que tá fazendo em cima? Aqui. Vamos bater aqui pra ver que eu tô perdido. Pressione B para o controle. Usando uma forma de controle da mente. E agora? Eu tô usando isso aí já, velho. Ah, tá. Somente personagens de conforto e poderes mentais como... Ah, conseguiram... Ah, tem que ser a... A feiticeira, cara. Tô louco. Achei que o cara tinha poder. Vamos pegar ela. Cadê? Aqui, ó. Feiticeira Escarlate. Vamos lá. Sai. Ajuda. E agora? Mas não conseguiu? Rapaz. Deixa eu ver aqui que tem que fazer um bagulho aqui. Deixa eu ver. Somente. Não, conseguiram controlar. Mente, controlar. Ué, mas ela não tá conseguindo. Engraçado. Será que tem que quebrar alguma coisa aqui? Pô, não achei o que é. Vamos dar continuidade aí na fase, né? Tô perdendo muito tempo. Opa, volta lá. Vamos dar um... Um choque ali. Nossa, difícil mirar lá, hein? Sobe. Pronto. Deixa eu ver se tô certo agora. O louco do cego, velho. Sobe. Vem pra cá. Agora sim. Vamos usar você de novo. O que que vai ter aí? Ah, agora deu certo lá. Quer ver? Cadê? Ah, não. O mini kit que saiu aqui, ó. Pronto. Lá dentro continua a mesma coisa. Vamos embora. O que mais tem pra fazer aqui? Será que passa aqui? Posso ter um choque? Vai, Loki. Quem tá aí ali, será? Ah, o personagem aqui, ó. Agora tem que mudar pro... Aê. Eu acho. Ixi, não dá certo. Como que eu vou quebrar isso aqui? Ixi, é que tem que descer, cara? Opa. Ah, deixa eu ver se é o... Deixa eu ver se é o Mercúrio. Cadê o Mercúrio aqui? Deixa eu ver se é ele que vai fazer a correria pra nós, né? A gente tem que quebrar uma coisa aqui? Aú, eita. Ixi, não faz nada. O bagulho bugou, véi. Galera, tô de volta aqui. O jogo deu uma bugada aí, meu. Tive que voltar aqui, tá? Vamos lá, vamos fazer o... Mercúrio. Subir aqui, né? Deixa eu mudar pra ele. Calma. Bugou aqui que ele não conseguiu fazer nada, cara. Nossa, deu uma raiva. Cadê, parque? Pronto. Tem mais um personagem ali em cima. Eu acho que vai ser ele que vai pegar. Vamos ver. Vai, 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 vai. Eu acho, né? Não sei. Vamos ver. É, ele mesmo aí. Quebrou. Mais um personagem. Chique. Vamos mudar aqui pro nosso invencível, né? Não sei se tem algum mini kit aqui. Não. É, vai ser difícil encontrar o mini kit ali. Vê se eu acho alguma coisa aqui. Pera aí. Nossa. Não tem nada. Opa, tem alguma coisa aqui atrás. Vamos lá. Cadê aí, Loki? Loki me deixou ir lá? Agora tem que ser o homem de ferro, né? Vamos pegar você aqui, né, meu? Cadê? Homem de ferro, homem de ferro, homem de ferro. Opa, é aqui? Não. É. Homem de ferro. Vamos lá. Vamos consertar aqui, né? Conserta, conserta, conserta. Chique. Pronto. Mais um mini kit. 6 de 10, né? Vamos transformar aqui de novo no nosso querido Curvat. Vamos ter que enfrentar de novo aqui o Loki, galera. Preciso passar pra segunda parte. Deixa eu vir pra cá. Cadê? Opa. É, infelizmente é isso aí mesmo. Vamos lá. Quem que tem aqui? Só tem você que atira? Então vamos lá. Vamos lá. Vamos quebrar todas essas paradinhas aqui. Rapidão, né? Pronto. Vamos construir alguma coisa. Isso. Pronto. Galera, já deixa o seu like aí, galera. E tenta assistir o vídeo aí o máximo que vocês puderem. Pro crescimento do canal, galera. Ajuda bastante, beleza? Pra mim dar também mais apoio aí pra gente continuar fazendo os vídeos, né? Pronto. Pronto. O que é isso? Curse! Quebrar tudo aqui com Curse! Toma! Tem mais gente pra quebrar aqui? Nossa! Quebrar aqui! Não faz nada! Tem um personagem que tem um stun ali pra gente liberar também, né? Não fez nada! Ah! Tá aqui! Vamos liberar o stun ali! Deixa eu mudar aqui! Não! Deixa eu pegar a pessoa que tem a... Acho que é a... A frente silica escarlata! Cadê? Aqui! É! O... O Krovat também faz, né? Ué! Será que era só quebrar? O que é pra fazer aqui? Opa! Epa! Aí! Que engraçado! O que ele fez? Eu dei uma parrada! Obrigado! Ei! Caramba! Achei que é uma puta trampo, velho! Deixa eu mudar aqui pro gavião que eu acho que vai ter que quebrar ele pra pegar o último personagem. Deixa eu ver se é isso mesmo. Opa! Isso! Ae! Outro personagem que é o terceiro. Pronto! Concluído! Pegar aquele minikit lá em cima! Desce, Krovat! O pessoal quer pro smash aqui. Beleza! Vamos acertar aqui alguma coisa. Vamos ver se eu tenho que subir ali. Deixa eu ver se consigo pegar esse minikit aqui. Como que eu falo? Ah, tá! Tem lugar pra entrar aqui, ó! Ae! Esse aqui mesmo! Bora! Agora! Pronto! Mais um minikit! Faltam uns três, né? Mas... Esses três aqui só quando a gente voltar... Com o tijolo vermelho, né? Que... Que... Nos ajuda a encontrá-lo, né? Capitão América? Será que eu tenho ele aqui? Deixa eu ver... Não... Eu vou pegar o Capitão América e tem que fazer alguma coisa ali atrás. Sobe! Isso! Vamos ver o que tem que fazer aqui. O que é isso? Ah! Vamos lá, Krovat! Não! Ai! Sai daí! Nossa, cara! Vamos, filho! E... Mini kit pra... Pra... Na área, pra ver. Ae! Mais um mini kit! E oito! Os outros aí vai ser difícil a gente encontrar, né? Vai ter uma coisa pra cima? Vamos dar uma pesquisada... Não... Dentro... Aqui foi onde eu entrei, né? Vamos ver pra cá... Não... Ah! Vamos pagar... Será que eu consigo pagar com esse negócio aqui? Não deu? Nossa! Não consegui! O que tem que fazer será que, hein? Não lembro mais... Opa! Apagou! Acertou o outro lado, né? Não apagou aqui também... Ah! Tem que fazer alguma coisa aqui, ó! Ah! Vamos acertar o incêndio pra gente volta a outra hora aí, vai! Perde muito tempo! Pronto! Ah! A Corvette não deixa! Vai lá, Capitão América, você pode! O que será? O que será? É... É isso aqui, ó! Aí sim! Vamos lá! O que tem que fazer? Ah, agora é a Corvette! direita, baixo, cima vou até sonar o esquema aqui já vim meio furgado nossa quebrar esses malucos aqui pronto, agora vamos fazer aqui vai sair alguma coisa ali, que será que é bora lá, construir aqui uma cabeça quadrada nos próximos bujão de gás mais um mini kit nove é, aqui não vai estar o outro, o último vai ser difícil vamos avançar na fase mas só o efeito de saber onde vai opa, tem que fazer alguma coisa aqui, peraí pronto, o que tem que fazer? tá mandando vir aqui? ah tá bom galera, estamos de volta aqui vamos ver o que a gente liberou aí, né? deixa eu mudar o personagem aqui ah, temos deixa eu ver esse aqui líder 50 mil 50 mil nossa, cabeça verde olha a cara do maluco cara, o que esse cara faz? deixa eu ir para um lugar aqui mais mais fácil ele é para atirar nas pessoas nas coisas, né? pensando nas coisas deixa eu ver aqui olha, ele solta um raio legal que legal, cara ó legal o que mais que ele faz? nossa, eu guardo a arma dá um tapa no chão uma porrada verde, né? vamos lá legal olha a cara desse maluco ó, muito bonito, hein? parece o Frank Stein, cara legal, gostei desse cara aqui só que não tem muito poder, né? será que voa? não, voa é, um cara aí razoável, né? não é tanto assim mas tá chique, olha lá legal vamos ver o próximo o próximo foi o cientista de alguma coisa deixa eu ver se é esse é, cientista da shield até eu acho que não vai ter nada, não hum dá só um soquinho ali dá um soco no chão também não tem muita coisa, não beleza eu tinha pego um personagem na fase lá, galera só que eu não sei qual foi capitão universo aqui quem que é, não? opa homem de ferro, não é? também tenho certeza homem absorvente, não é? union jack oficial vigilante deixa eu ver algum que possa aparecer que seja de lá da da entrada do lock, lá, né? aço de detroit, não controle de danos também, não moça gorila é, eu vou ficar devendo esse último aí depois a gente compra esses personagens que estão faltando aqui, né? na outra hora oficial vigilante de ultron e o union jack union jack não, não sei quem que é não vou passar com esses dois aí por enquanto então deixa eu comprar mais um aqui então pra mostrar pra vocês deixa eu ver um legal capitão universo homem absorvente aqui, capitão universo 75 mil caramba, cara é a cara do maluco, velho ô, louco, mano cara engraçado, velho parece uma bala parece uma bala vai lá é, é o universo, né? vamos ver o que ele faz vê o que ele tem aqui é um raio legalzinho deixa eu ver se, ó tem o smash também se eu tiver falando certo aí smash, se não tiver vocês me corrigem nos comentários aí legal, cara o cara da hora aqui voa voa logo que ele voa da hora, meu legal, velho da hora capitão universo que cara doidão, mano tá com vontade de sujar as mãos? em cima do prédio vamos ver se dá pra ver melhor aqui olha ele cai capitão universo ah, cedo que naipe, mano é legal gostei do capitão universo galera, então se você gostou do vídeo favorito deixa seu comentário aí deixa um joinha clicando no gostei compartilha nas redes sociais se você ainda não se inscreveu se inscreva no canal, hein? até a próxima valeu 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 valeu